Música Minha querida vovó, aqui está a vovó, a Rádio Globo outra vez, fazendo a festa dos melhores do ano, uma festa belíssima, uma festa maravilhosa, com gente linda, parece até a convenção do partido republicano dos Estados Unidos, vovó. Uma festa muito bonita mesmo, aliás vovó, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e dizer um segredo para a senhora minha querida, durante a organização dessa festa eu fui voto vencido, seu neto foi voto vencido, o que eu queria mesmo era mudar um pouco essa festa vovó, eu queria fazer uma festa dos piores do ano, não concordaram com a minha ideia porque ia ser muito difícil selecionar, disseram que escolher os melhores do ano no Brasil não é muito difícil, Tem pouca gente que faz coisa boa, agora fazendo coisa ruim, vovó, aí tem gente que não acaba mais, precisaria pelo menos alguns anos para terminar de fazer a seleção. A Rádio Globo entregarei o prêmio de os piores de 82 lá pelo ano de 1990. Música 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 Música